Silêncio! Silêncio! Escuta, não podemos transferir para daqui uns seis ou sete anos. Silêncio! Me dá a sua mão. Eu sou casado. Não banque o palhaço, Botijão. Devemos nos dar as mãos para que se concentre toda a energia. Neste momento, vou entrar no aposento do intangível. É lá no fundo à direita. Não percebe que a Mário Rita está se concentrando? Mais do que já estava? Está a ponto de acontecer fenômenos estranhos. Talvez objetos comecem a se mover. Talvez se escute ruídos estranhos. Ai, mamãe! Por favor. Não vê que assim você dificulta a materialização do espírito do meu marido? Mas a senhora realmente acredita que os mortos possam retornar a este mundo? Ah, mas é claro que sim. Tudo isto que eu estou fazendo é exatamente com essa intenção. O que é que eu estou fazendo? Escute, chimotrófia não precisa ficar preocupada. Porque os mortos, ouça bem... ...jamais retornam ao mundo dos vivos. Ah, sim, muitas vezes já me disseram isso Você não se preocupe com isso, você não se preocupe com aquilo E logo em seguida O quê? Putz, chau